E o Banco Central Europeu manteve as taxas de juros sem alterações na zona do euro. A decisão foi informada nesta quinta-feira. A autoridade monetária aguarda números mais tranquilizadores sobre a inflação antes do próximo corte, talvez em setembro. A taxa sobre depósitos foi mantida em 3,75% após o corte efetuado na reunião anterior, em junho. A taxa de refinanciamento e a taxa sobre empréstimos marginais foram mantidas em 4,25% e 4,50% respectivamente. O conselho presidido pela francesa Christine Lagarde manterá as taxas de juros oficiais em níveis suficientemente restritos durante o tempo que for necessário para que a inflação volte a atingir a meta de 2% a médio prazo, informou o comunicado do Banco Central Europeu. Em junho, a inflação na zona do euro, formada por 20 países, foi de 2,5% na taxa anual, um décimo a menos que em maio. O chamado núcleo de inflação, que exclui os setores de alimentos e energia, manteve-se o mesmo nível de maio, em 2,9%. Os preços dos serviços aumentaram 4,1% na taxa anual em junho e representam a maior contribuição para a inflação.